Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade vão provocar chuva sobre áreas litorâneas do sul do país. Por isso, a região de Porto Alegre e Florianópolis podem ter chuva ao longo do dia, que pode vir com moderada a forte intensidade em alguns momentos. O alerta é para temporais sobre a região de Curitiba. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre bastante nebulosidade. A temperatura fica amena durante a tarde, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 16 graus, 17 graus em Florianópolis. Máxima de 25 graus em Curitiba e 24 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.